E aí galera, opa, tirei sem querer, estamos aqui para mais um vídeo de Team Fortress, que é um jogo muito legal, muito divertido e eu estou com a classe que eu sou pior, que é o The Moment, tenho que confessar isso. E hoje vamos lá, eu queria trazer um gameplay diferente aqui para vocês e estou muito feliz com a marca de 300 inscritos que eu cheguei galera, isso aí é muito importante para mim cara, opa, é muito importante porque mostra mesmo que o canal está crescendo e que vocês estão gostando dos vídeos. Vamos lá então, vamos continuar aqui o gameplay, que é o que interessa e é o que vocês querem ver né, então vamos lá, carinha camperana, lindy, leve, suave, na nave, vamos lá, a gente tem que ir, tem que ir, cara eu estou meio perdido, eu acabei de entrar nesse server, estou meio perdido, ainda nem sei o que é para fazer. Nós temos tirado os inimigos, ah é, apanhar as informações secretas, sim, é põe a maleta, no caso né, maluco, batoteiro safado, não, não é batoteiro, batoteiros são pessoas que usam cheats, cara eu acho, eu acho que tem uma engraçada palavra, batoteiro mano, fazer batota resultará em bunimento permanente, cara, eu fico vendo eles tem toda hora que está carregando o Team Fortress, zoado. Tá, tá, tá Pega, 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 maluco Pega, maluco Agora vaza Ai, meu Deus Nossa Que que é isso? Isso é vaulo? Isso é batota Isso que é batota Mentira, isso não é batota Eu vou continuar aqui com o Demon Man, cara Eu tenho que melhorar com ele Que eu tô muito ruim de Demon Man Então vamos continuar sendo Demon Manzinhos Porque ser Demon Manzinho é legal Vamos lá Tá, e eles já pegaram de novo, cara A gente vai perder essa rodada Opa Boa, cara Vem pra base Eita, ó o carinha ali, véi Cê tá louco? Maluco Nego tá ali só snipeando Aica Eita, eita Deu um lagzinho ali, Brusque Caraca, eles já pegaram de novo Mano, eles são muito bons Nossa Ai, meu Deus do céu Eu tô preso Ai Leva Caraca Ai, tem um cara aqui Caraca, velho O Demon Man é muito ruim Que isso? Nossa Quanto carinha, véi Fudeu Tá, eu não vou mais de Demon Man, cara Eu não quero passar vergonha Eu vou de Soldier, cara Que Soldier é Soldier, mano Soldier é Soldado Vai na linha de frente Não tem medo de nada É assim É assim que funciona, Soldier Não vai fazer É assim Agora Que que esse cara aqui Engatinhando Tá dando um lag brusco, velho E o meu ping tá abaixo Isso é lag do servidor, mano Do hardware do servidor Estranho Ah, maluco Morra aí, safado Batoteiro Mentira Não é batoteiro Ele tá jogando bem mesmo Eu que jogo mal Nossa, cara Você deu sorte Ah, ele tá lá em cima, cara Eu nunca vou pegar uma explosão nele Pula na água, garoto Ah, já era Porra, velho A gente perdeu essa fácil, hein Não, vamos lá Eu vou pegar até o Scout aqui Pra pegar as informações mais rápido Tentar pegar pelo menos, né Que esse meu time Não faz nada Que raiva Caraca Vamos lá Subi aqui Eita Que que eu fiz Eu sei que tem um caboclo ali Eu já passei direto Então fique com Deus Eu vim pro lugar errado Porque eu não sei isso Não conheço esse mapa direito Vem aqui Pega O bagulho aqui Muito rápido Corre, maluco Corre, maluco Corre, maluco Ai, maluco Cê tá doido? Nossa senhora Corre, maluco Só corre, maluco Eita Eita Me protege aí, cara Cadê? Ah, ali, ó A minha inteligência Ah, cê tá brincando Os caras já pegou a inteligência de novo Qual é desse malandro, véi? Ah, o cara pegou, né, velho Eu entrei lá Eu sou muito artista, cara Eu sou muito artista Eu entro na minha base E você perde o... A inteligência Sou muito artista mesmo Nossa, toma essa na fuça, velho Depois dessa eu desisti Eu parava de jogar, mano Hã? Que isso? Carai, cadê? Não pega? Pega a inteligência Ai, caraca Ah, essa aqui é a nossa inteligência, né Então não tem como Caraca Mata esse Heavy, mano Heavy não morre É, morri Tá bom, tá bom, tá bom A gente tá bem, hein Agora... Nessa a gente tá melhor Nessa a gente tá melhor É daqui pro melhor Vamos lá, vamos lá Ih, cataram a inteligência Porra, véi Só tem eu de scout no time, é isso? Sim, só eu Então só eu mesmo Que tô pegando a inteligência Caraca Tem que falar pra vocês Mano, eu não peguei a scout Na verdade eu não vou falar, não Eu sou muito tímido Ih, sou tímido Por isso eu tenho Nossa Nossa Presta atenção na linha, velho Você não lê? Não, mas ainda tinha placa pra ler Então Vocês estão errados Seu governo Você não colocou placa Essa empresa Eu vou pedir indenização Vou te processar Não tem placa? Tem que ter placa, mano Vamos lá É, agora a gente tá perdendo Agora sim a gente tá perdendo Mas não de lavada, né? Maluco Esse soldier Cara Meu negócio é soldier Mano, acho que nem scout é Mas eu tô fazendo a força de scout Só pra me pegar As inteligências, né? Boa Boa, boa, boa Boa Maluco, socorre Nossa senhora Que que é isso Calpo de vista Morre, garinha Corre, maluco Nossa senhora Que que é isso Tô fazendo uma dança Massacre Velho, é um massacre Que porra que é essa, mano? Socorre, maluco Ai, ai, ai Corre, corre, corre Boa Boa Viagem lucrativa Essa, hein Puts Matei até muito Pra ser de scout Eu só fui passando E atirando Nos carinha Que tava na minha frente Só isso Agora eu vou ficar esperto Com esse trem, cara Passar bem rápido Caraca Vou até Eita 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 Ferrou Errou bonito Nem dava Não dava Pra fazer nada Ali É só chorar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cadê, cadê Spawn, spawn, spawn Spawn Vamos logo Hum Vocês vão morrer, velho Vocês vão morrer, mano Tô com sangue no zóio Tô com sangue no zóio Zóio, mano Matam Mata um médico Caraca Médico não morre Que inferno Eita Ah, velho Médico não morre Podia até passar direto, né Eu tenho que entender Que eu não sou o soldier Eu sou o scout Scout tem que ir pra frente Não fica parando Matando o cara Eu tô fazendo isso errado Que isso Esse cara dando um mergulho aí Que isso, mano Sai daí, mano Você não vai Vai acontecer nada Ai, tá camperando Safado, velho Camper safado Camperar de scout não dá muito sucesso, não Mata esse camper Ah, caralho Você tá tirando Ó Pelo menos ele morreu Socorre, maluco Socorre Pega a inteligência Boa Mas eles pegaram Nossa inteligência também Então Não adianta As muitas merdas Socorre, maluco Maluco Corre Eita 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 Caraca Que que eu fiz Mano Eu tô esquecendo Eu não posso entrar na base Cara Não entre na base Você não tá entendendo Você não pode entrar na base Boa Boa, galera Ganhamos essa porra Ganhamos essa porra, velho Eu ganhei dois Eu ganhei duas proezas ainda Só por causa disso Eu vou gravar mais um bocado Só por causa disso, hein Vamos lá Vamos lá Agora a gente ganha Essa porra louca De novo A gente vai virar Tá um a um Eita Eu não prestei atenção Eu tinha tirado a mão do mouse Cara, não fica ninguém protegendo as inteligências Quer ver? A próxima vez que eu vou vir aqui Tem alguém protegendo É isso, velho É sempre assim Eu abro a boca E tudo que não devia acontecer Acontece Boa, boa, boa Corre, 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 maluco Socorre, maluco Eita Os pais, meu amigo Continuem aí Ó, não vou entrar na base agora Boa Acertei o caminho Ah, vamo, 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 vamo Boa Boa Boa, 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 boa Boa Vamos lá, vamos lá Agora temos que pegar A próxima inteligência Tá, tá, tá Cadê, cadê Eu sei que tem Ah, vou passar rápido aqui Pegar a vidinha Eita Eita Ó, o soldier Olha o soldier Matou Safado, mano Olha, eu tô empatado com o primeiro Cara, eu tô até bem de scotch Mano, eu não sabia Que era tão bom assim Meu negócio era só Heavy soldier, mano Mas se bem que Cara, soldier Não tem nada que se compare, né Cara, não é Spy Fica tranquilo, mano Fica tranquilo Que você Ah Cês viram, né Eles tão lá na maletinha Defendendo É só eu falar Eu falei É só abrir a boca Que eles vão defender É meio que Eita Oh, oh, oh Eu tô Eu tô vesgo, cara Eu tô vesgo Que que é isso, velho Eu tô vesgo Ah, meu Deus do céu O que que eu fiz Ai, ai, ai Isso Morre também Ah, velho Agora o cara fez um massacre Agora eu me senti culpado Eu me senti culpado Sinceramente Vamos lá Vamos lá Tamo ganhando ainda Isso que importa Eita Pula rápido Vou até passar direto Ah, aqui tem Ah, sabia, velho Ali tinha um centro, mano Eu não devia ter ido Ter ido por ali Eu tenho que ir pro outro lado Se no outro lado Não tiver um centro também Quer ver? Ah, não mostra, né Se tivesse dois engines Provavelmente teria um Do outro lado também Não sei Não tem nenhum engineer No meu time, né Ah Até que meu time Tá defensivo Pra caramba Só eu que tô invadindo, né Mas tá beleza Se eu conseguir invadir E voltar É ponto ganho É bônus game, mano Maluco Macaco Sai daí, mano Caraca Maluco pulando Que macaco ali Eita Eu sei que tem um trem por aqui Não, né, não Eita Uh Limpa Valeu, trem Tá quitada a dívida, mano Ai, socorre, maluco Socorre Ai, eu tô pegando fogo Eu aposto que tem alguém protegendo Quer ver? Ah Tem mesmo Não dá pra me descolver Mais, galera Eles se construíram uma centro Então eu vou ter que pegar o soldier Pra explodir aquela center Nossa Que chapéu louco, mano Da hora Mas eu não animo Pagar pra ter um chapéu daquele Vamos lá Vamos lá É, só camperando aí, né Não, ele não tá camperando Tá na base dele Então só FK aí, né, cara Vamos lá Nossa A velocidade de um soldier Isso é até estranha Você pega um scud Pega um soldier Dá um Dá um Estranha um pouquinho, né Eita Ou Ouço tiros Ai, meu Deus do céu Olha o cara construiu Nossa Boa Não Esse cara tem que elogiar, velho Ele construiu a center Num lugar que eu menos Iria perceber Eu sempre ia Pensar que ele tem um sniper Mas não Tem uma sentry Que é pior que um sniper Olha a poluição aí, mano E a poluição? Como é que fica? Olha lá A chaminé Mano, tem que ser ecológico No mundo de hoje Geração ecologia Tá, vamos lá, né Eita Passa de Eita Morre, maluco Morre, maluco Nossa senhora Eu pensei que Eu juro que eu ia acertar Mas eu não acertei Então agora eu tô frustrado Vai, vai, vai Boa Ai, 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 ai Ai, ai, ai Boa, boa Estou a dominar Vito Hahaha Vito, estou te dominando, cara Boa, boa, boa Bora, maluco Vamos lá, vamos lá Vamos lá Invade Invade essa porra, velho Já era, maluco Qual é Tirando aqui Boa Nossa senhora Deixa eu passar Deixa eu passar daqui Agora que eu já Matei demais Ali que tá um perigo Essa porra ali Boa Cadê o Indy Cadê, cadê Queridinho Morre isso Eita Eita Maluco Morre, mano Caraca Mano Ô, míssil Ô, míssil Não faz isso comigo, né Mísil Ô, caraca Eu vou morrer pra ele Ufa Quase morri mesmo Tá, tá Deixa eu Cadê Cadê Negocinho de vida Quero vida Eu vou morrer Eu vou morrer Eu não quero morrer Cadê vida Ah Ah, filho da puta Arrombado Vai tomar no seu cu Ah, caraca Desculpa Pelou pra lavrão Empolguei Cara, me empolguei Desculpa Falei muito Pelou pra lavrão Presado agora Tá, vamos lá Esquece É só esquecer É só esquecer Não foi nada Não foi nada Vamos lá Partiu pra próxima, né Cara Entrega essa coisa logo, mano Entrega essa coisa logo Aposto que alguém morreu Eu escutei Eu escutei Alguém morreu nesse trem, cara As taxas de mortalidade Nessa linha Estão muito grandes Não pode ficar assim Eita Nossa senhora Chegou um cara lá Botando fogo em tudo Boa Eita 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 Maluco Morre 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 maluco Ei, ei Bota o fogo ainda Tem que ser um arrombado Deixa eu beber o remedinho aqui, né O xaropinho da vovó Tá boa Eita, eita Ah, eu pensei que era inimigo Você deu sorte, maluco Ei, 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 ei Eita, eita Eita, eita Eita Ih, eu te arrasto pro inferno junto, cara Você tá louco Eu te arrasto junto, mano Ah, eu acho que vai ficar assim mesmo, né Relaxa, né Vai sonhando, mano Vai sonhando Nem Nem aqui na China Tá, vamos lá Eita, eu tô escutando tiros Ouço tiros Eita O bazuco do cara é um Que ele é PUS E, 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 e Eu falei alguma coisa Aproxima-se Nada a ver, né Mas tá legal Eita Eu vi uma explosão aqui Eita Que aquilo Tá, vamos lá Vamos lá Pegar Ah, alguém já pegou a inteligência Então vamos Defender o lugar da inteligência Pra ninguém Defender a inteligência Faz sentido Tá, vamos lá Ah, caraca Boa, boa, boa Socorro, maluco Socorro Vai, 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 mano Caraca, boa O maluco matou ali Vai, 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 vai Ah, vou defender aqui mesmo Nem vou pra frente Tchau, vidinho aqui Ah, nem precisa, velho Ganhamos, ganhamos Ganhamos essa porra, mano Ganhamos Uh, lixo Virada, virada Galera Vamos encerrar o vídeo Porque eu tô ficando muito empolgado Tô ficando louco, né Então é isso aí, galera Se gostou do vídeo Clique no joinha Adicione os favoritos Se é a primeira vez Que você está vendo o vídeo Nesse canal Se inscreve em cima E é isso Também podem deixar dicas E qualquer coisa Nos comentários Que eu vou responder Se possível É isso Valeu E até a próxima E aí 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 Obrigado.